Para quem não sabe onde chegar, qualquer lugar serve. Eu não sei você, mas uma vez no ano, quando encerra um ciclo, começa um outro ciclo, como um ano começando, qual é a visão para o ano que você pretende? Hoje, a gente está aqui, trouxe departamento comercial, departamento de marketing, financeiro, jurídico, RH, para a gente mostrar o que a gente quer para 2024. E mais do que isso, o que foi que a gente errou em 2023? Qual é a biópsia empresarial para os assuntos que não saíram do papel? Quais foram os desafios que a gente teve? Quais são os ganhos que a gente conseguiu concretizar? E como que a gente leva isso para 2024? Então é por isso que eu te aconselho, uma vez no ano, pelo menos, você juntar o time inteiro, olhando para os números e todo mundo que se relaciona com o número, seja ele frente operacional de venda ou back-office administrativo, que as pessoas façam essa integração para que quem esteja na sala critique, resolva, se comprometa e avance. Então, momentos como esse são únicos e mudam o resultado do negócio. Afinal, se você não tem as pessoas que tiram a estratégia do papel sabendo como tirar a estratégia do papel e o que precisam delas para que isso aconteça, como é que você vai ter a coisa acontecendo? Não tem. Sou Paulo Vitor Porto, sócio da PwR Gestão e o importante é nunca parar. Então, vamos lá.